Juliana, esse assunto pode pressionar o Congresso Nacional a tomar alguma decisão antes do Supremo Tribunal Federal? Pois é, porque aí a gente entra de novo nessa disputa entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional por alguns temas. Esse é um deles. Para a gente lembrar, ontem a gente trouxe uma apuração aqui importante que é sobre o PL das fake news, que está ali sem agenda, sem previsão de reunião e sem andamento no Congresso Nacional. Quando o Supremo Tribunal Federal retoma, então, esse assunto, pode entrar justamente em artigos ali do Marco Civil que tratam sobre como responsabilizar as redes sociais, em quanto tempo e se para isso é preciso acionar ou não a justiça, ter uma ordem judicial, que é exatamente o principal ponto de mais conflito, inclusive, dentro do PL das fake news. A gente está falando exatamente em uma dessas ações do Supremo, do artigo 19, a gente comentava isso aqui ontem, que é sobre exatamente a aplicação de sanção para os provedores que podem ser responsabilizados por danos causados a um usuário, entre um usuário e outro, no uso dessa rede social. Então, se de fato a gente tivesse julgamento sem o andamento do PL das fake news, teremos mais uma vez um assunto que pode colocar ali em lados diferentes, Supremo Tribunal Federal e também Congresso Nacional. Mas essa é mais uma prova de que tem aí um discurso que é feito pela oposição ali no Congresso, especialmente, que é muito difícil de ser corroborado, que é, olha, o STF está legislando. O que a gente está vendo é um assunto que está ali no Congresso travado por conta de falta de acordo entre direita e esquerda e o Supremo Tribunal Federal trazendo, então, essas pautas para serem julgadas. Provavelmente, o que a gente deve ver nesse tema é o Supremo, mais uma vez, passando à frente, tratando do assunto, porque está tudo travado no Congresso Nacional. E nesse assunto específico, Leandro, a gente tem um problema, né? Porque, o que dizem os parlamentares, não dá para seguir com o PL das fake news em ano eleitoral, não tem tempo, está apertado, e aí o Supremo Tribunal Federal pode encontrar uma brecha para tratar do assunto.